A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Presta atención lo que voy a decir Esta historia de mi amigo en ti Reino del espacio, siberal De planeta muy bacano Allá hay armonía Cosa que acá no hay No hay, no hay, no hay Acá no hay, no hay, no hay, no hay Acá no hay, no hay, no hay Acá no hay, no hay, no hay, no hay As pessoas aqui só pensam em guerra, em destruição Mas lá não, as pessoas, eu sei, pensam em harmonia e vivem em harmonia Mas aqui, as pessoas, parece, parece que não sei Não sim, não sim, não sim Parece que não sei Não sim, não sim, não sim Não sim, não sim, não sim Presta atenção no que hoje lhe disse Esta história de minha língua e trí Como o espaço se libera De um planeta muito bacana Não há harmonia Coça que aqui não há, não há Não há, não há Não há, não há, não há Não há, não há, não há Não há, não há, não há, não há Mas depois que comecei a cantar esta canção para vocês E me escutaram tão lindamente E me quede pensando Em qualquer lugar do mundo Pode haver harmonia E para provar que isto é verdade As mulheres Apenas as mulheres Vão ser assim comigo Ou 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 É assim E agora E agora Quando conta entre três Todos Vamos fazer um Um sonido Distinto Um sonido Particular Um, dois Um, dois, três 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 E aí E aí E aí Ai, 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 ai... Eu não... Ai...